Olá, começa agora mais uma edição do programa Sport Time e esta edição tem a cara do verão. Você vai ver que na moda praia ou fitness não basta só a beleza, é preciso tecnologia para garantir o conforto. A gente foi conferir a coleção Verão 2013 Moda Praia Jaqueline Borges. E já que estamos falando em moda praia, que tal aprender a surfar? A gente foi conhecer o Surf Indoor durante o Brasil Surf Festival. E pra fechar a edição de hoje, Celso Ribas do blog Jacuzzi de Duas Rodas traz as notícias do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike Marathon 2012, que aconteceu em Campo Largo. Tem também agenda de eventos Acesso ao Cor. Então não saia daí, o Sport Time está começando. Meu nome é Gustavo Cortez Madureira, eu tenho 9 anos, eu nado na Baral desde pequenininho, minha professora me ensina muita coisa também. É bem divertido nadar aqui. Dedicação, técnica e motivação. É assim que trabalha a equipe da Academia Ecotênis Clube para formar campeões. Os tenistas da Ecotênis Clube são treinados por profissionais qualificados e contam com modernos recursos como análise biomecânica em slow motion, que auxilia na correção dos movimentos e melhora o desempenho dos atletas. Venha fazer parte desta equipe campeã. Ecotênis Clube, a mais completa infraestrutura para a prática do tênis em Curitiba. Se você nasceu para ser radical, a X-Tor nasceu para você. X-Tor, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Tor, proteção extrema para esportes extremos. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 99193583 ou envie e-mail para contato.